Dene, Paulinho Pipi na jogada. Ah, mas aí tá bem mais legal, né, mas aí. Que lindo, que lindo, que lindo! Acertou, acertou. Então tá, Paulinho, vamos lá. Bom dia, Fada, bom dia. Esse cabelo rastafari aí tá lindo. É rastafari, tô certo, Piaulina? É, na verdade, meu cabelo, ele é assim, cacheadinho, né? Porque eu sou luzinete, sou bonita, ajeitada, e ele vem assim, ó. É a nossa falta queimada aqui, é ela. Falta queimada é sua madrinha. Bora, Paulinho, que essa é a falta quente de você, vai. Bom dia, bom dia para o príncipe do Ronda do Forlão. Quem é Badana Últio? É o Badana Últio. Eu não me chamo de príncipe, eu não me chamo de sábio, o chatão, o sábio. Muita coisa boa. Coronel Jaime vai falar da federação, dos jogos que vai ter. Vai ter agora o... Coronel Jaime. É, Coronel Jaime, que ele é o segundo vice-presidente da federação, junto com o Brau, fazendo um trabalho sensacional na federação de múltiplo do Piauí. E vai, quinta-feira, tem o Altos e Figueirense. Altos e Figueirense, quinta-feira. E vamos torcer, ele vai falar... Na quinta, na quinta, depois da manhã, né, Paulinho? Amanhã, né? Amanhã. É depois ou amanhã? Amanhã, no dia 5, amanhã. Jogão. Jogão contra o Figueirense, hein? Vamos torcer para o Altos, que o Altos tem que vencer. Falar também da vitória do Fluminense, sensacional. 5 a 1, rapaz. O Cano fez três gols. Os argentinos estão loucos. Já querem convocar o Cano para a seleção da Argentina. Vamos embora! Canta-se mais! Canta-se mais! Olha aí! Olha aí! Coronel Jaime, tudo pronto para as três competições das nossas equipes no Campeonato Brasileiro? Com certeza, né? Nós temos aí o Parnaíba e o Fluminense, participando das competições da CBF na Série D, bem como a nossa equipe do Altos está participando da Série D, que já joga na próxima quinta-feira, né? No próximo domingo. Nós teremos jogo em Parnaíba, né? O Parnaíba vai jogar sua primeira partida em casa na cidade de Parnaíba e o Altos joga a sua primeira partida aqui em Teresina, no Novo Monteiro, na próxima quinta-feira, às 21h. O Altos tem se reforçado bastante, até porque é uma competição no nível mais elevado e é pretensão do presidente Varto, né? Que o clube não só se mantenha, mas buscar subir de Série, né? Da Série C para a Série B, que essa é a pretensão de todos os clubes que jogam a Série C. E assim não é diferente com o presidente Varto, né? Teremos um grande jogo e aproveitar a oportunidade, né? Pedir no nosso presidente Robert Brau e no presidente Varto da Série, presidente da equipe do Altos, conclamar o torcedor Piauí, porque ali não está somente a equipe do Altos, ali está a equipe do Altos como representante do futebol do Piauí na competição da CBF. Tem que torcer mesmo, o Piauízão está aí. Querendo, querendo, o giro do Pimpim, cobrindo o Sub-17, aqui na frente. Muitos concorrer no Campeonato Sub-17, né? Exatamente, é uma categoria que a gente estava na carência, né? Na Zona Norte fazer, e a gente está realizando a Copa Norte Sub-17, aqui no campo do Marfrance, para movimentar essa garotada aí. Essa juventude aí, hoje jogando futebol no Sub-17, essa competição, a ideia boa do... E a torcida animada! Muitos torcedores aqui animando aqui no Sub-17! O Barbudinho! Como é seu nome? Lá, meu papai! E esse time? A Cade de Marfrance! Meio Norte no meio do... Pô! Valeu, Piauí! Como é que está o time no Sub-17? O time está ótimo, nós ganhamos mais um jogo e vamos para cima. Eu quero agradecer ao Pado e à TV Meio Norte, pelo apoio aí, e o Paulinho Pipi também, que está aqui conosco. Agradecer a todos, viu? Meio Norte no futebol! Amador! Amador! Libertadores, terceira rodada, Grupo D no Maracanã. O Fluminense venceu o River Plate da Argentina por 5x1. Primeiro gol da vitória do Fluminense foi de cano, uma bomba, um torpeio. O gol de empate do River Plate foi de Beltran. Segundo gol do Fluminense foi de cano, de carrinho ele faz. Terceiro gol do Fluminense foi de áreas, um belo gol. O quarto gol do Fluminense foi de cano, depois do cruzamento ele marca, marcando seu terceiro gol da partida. O quinto gol do Fluminense foi de áreas, gol, 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 gol! Gol, laço, marcando seu segundo gol da partida. Final, Fluminense 5, River Plate da Argentina 1. Mercado da bola, as coxinhas do Pimpim. Vamos apurar! Fortaleza anuncia a renovação com o atacante Moisés até dezembro de 2025. O Fortaleza anunciou na noite de ontem a renovação de contrato com o atacante Moisés de 26 anos. O jogador estendeu o vínculo com o Leão do Psy, que ia até o final de 2024, até 31 de dezembro de 2025. Olha, só faltou o Corinthians perdendo aí, mais uma salva de palmas ao Fluminense. Que fase, menino! Vamos apurar, queria mandar um abraço para todos os amigos, por onde a gente chega, Fada. E o Ronda, vou passar no Ronda, é o Piauí todo ligando aqui para que a gente possa dar esse apoio. E o Piauí, é, meio norte, é Brasil, é Brasil e o futebol amador. Que lindo, que lindo! Meio norte no meio do povo! Quem não sabe ação? Olha o relógio! Olha a pele, ela é capula! Ele volta o Pimpim, ajudando a crescer, fazer o Ronda campeão em popularidade. Valeu! Tchau, bebê! Tchau, bebê!